O que é o Pedal do Silício? É um evento que acontece nesse ano, é o décimo ano que foi criado nos Estados Unidos para lembrar mortos, ciclistas mortos, ciclistas feridos de acidentes de trânsito mudar fora. Aqui em Belo Horizonte, segundo algumas reportagens que saíram no final do ano passado, por ano são cerca de 600 ciclistas envolvidos em acidentes. Dá uma média de 50 ciclistas por mês, são quase dois ciclistas por dia. É muita gente que acaba se envolvendo em acidentes por vários motivos, seja pela falta de educação no trânsito, que está cada vez mais selvagem, pela falta de conhecimento de regras de trânsito. Muitos de nós aqui, às vezes, não sabem, ou se sabe, insistem em andar na contramão, às vezes andam em uma calçada ameaçando um pedestre. E a maioria dos acidentes que envolvem ciclistas na rua, não são por colisões traseiras, são entre 10% e 20% apenas. E nesses casos, geralmente, até um motorista que está térmido, em altíssima velocidade, acaba pegando o cara por trás. Acontece em situações, muitas vezes, onde um ciclista, por exemplo, atravessa um cruzanento, onde ele deveria, pelo menos, parar, seja num sinal, numa placa de pare, ou numa contramão. É importante que a gente, que pedala, seja por esporte, por transporte, por lazer, ou os três, que a gente procure saber quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres nas ruas. Para a gente poder se manter vivo e também tomar os devidos cuidados para que outros que não conheçam, não nos respeitem, tomem também cuidado com a gente. Como o nome diz, pedal de silêncio, a gente é uma espécie homenagem. Então, é procurar não fazer muito algazarro, não fazer muito barulho. Lógico que tem uma hora ou outra que se conversa, que é normal, mas ser um pedal mais light, mais silencioso. É? Música 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 Música